Os caras estão discutindo os negócios que foram discutindo, eu digo agora, por quê? Canavial de idiotas? Há um canavial de idiotas aqui entre nós ou não? Bom, Humberto Eco diz que sim. É, né? Diz sim, sim, sim. Responder citando é sempre ótimo, Humberto Eco diz que sim. Sim, sim, sim. Você acha que a gente tá meio imbecilizado? E o problema é que as pessoas não vão a fundo. Por exemplo, as pessoas leem Chesterton, elas leem ortodoxia e acham que o conservadorismo é aquilo. Mas o Chesterton, ele é toda uma obra, ele não é um livro. Então as pessoas leem um trecho, elas veem lá um print de uma frase e elas reduzem um conceito amplo e complexo, que é o conservadorismo cristão, aquela frase que eles leram. E não é isso, você precisa conhecer a obra, você precisa conhecer a pessoa, você precisa conhecer toda a complexidade. Nada é fácil. Não existem respostas fáceis em questões existenciais. É, a felicidade, o sofrimento. E quando o Chesterton, ele caminha com esse pensamento de Santo Tomás de Aquino, pra base do respeito, você vai de encontro com a essência do cristianismo, que é o respeitar. Que é viver, amar o próximo. Então, má ciência levou pro buraco. Não, não levou. Levou. Levou porque você acha que você é mais... Pô, o cara que é ateu, ele acha que ele é muito bacana. Tem um ateu chato pra caramba. Você chega e você fala, puta, eu acredito em Jesus, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o catecismo, ele olha pra você e fala assim... Que idiota. Perda de tempo, que idiota. Tem esses caras. Sim. O cara acha. Como tem cristão soberbo, né? Que olha e fala... Mas demais também. Também tem. Tá indo pro inferno, irmão, vai queimar no mar. Mas tem muito. Eu não vou dizer que a maioria, mas tem muito. Tem muito. Infelizmente tem. Exato. E faz com que isso queime o nosso filme, né? Porque Jesus, quando ele veio, ele não ficava tirando onda, né? E aí, galera? Eu sou o filho de Deus aqui, ó. Querem autógrafo? Você que é meu pai? Façam filas aqui. Ele não fazia isso. Ele podia ter feito, né? Mas ele não fazia. Então, deixou o exemplo pra gente. Lavou o pé ali dos discípulos. E a gente, muitas vezes, se pega nessa soberba de achar que... Ah, estudei teologia, sei mais. Ou creio em Deus, tô indo pro céu e você não. Exato. Não, eu quero ir pro céu. Eu posso ir pro purgatório um pouco. Eu já tive essa... Você tá no purgatório. Tá um pouco. Você tá já. A gente já tá. Não, não, não. Não tá nada. Você não sabe. É o final dos dias. Você não sabe. Você vai pro purgatório um pouco? Você vai? Eita, que aqui nós vamos entrar numa discussão teológica, hein? Você vai um pouco, né? Porque nós não cremos em purgatório. Você vai um pouco, né? Já não cremos em purgatório. Isso aí é criação. Não é, não. Não tem criação nenhuma. Criação do papai. Vairado. Tem o inferno, o purgatório e o céu. Você é católico, né? Você vai um pouco... É, eu sou católico. Nós, reformados, a gente não crê nessa doutrina. No purgatório, tem. É assim, ó. Você não sabe o que é o purgatório. Não dá uma pausa, não. Não tem terceira via. Não tem terceira via. Não sabe o que é o purgatório. A todo homem é dado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juiz. Não, tem o purgatório. Purgatório é danado. Tá no Walking Dead. Não é o inferno. Ah, você tá falando que não. Tô falando se bobear, a gente já tá nele, então, né? É, o purgatório é a prisão preventiva. Não? O purgatório é a prisão preventiva. O purgatório é pra quem faz... Não é pra puta, não sei o quê, mas ainda você tá no caminho do bem. É a prisão preventiva. Você acha que não tem... Você acha que não tem o... Eu acho que é aqui. Aqui é o purgatório. Então você acha que você vai ter uma segunda chance? Não, aqui é bom, cara. É, mas então, mas é aqui que você sofre. Olha, olha... É aqui que você melhora. Não, pera lá. Não, aqui é sofrimento. É isso aí. Tem o sofrimento. Não, pera lá. Depois que você morre, você acha que vai ter uma segunda chance? É isso? Tipo, morri... Não, não. Vou ter uma segunda chance. Alguém vai vir me tirar daqui. Morreu, morreu. Eu ia dizer do que eu. Pois é, mas o purgatório... Desligou o purgatório. O purgatório é pra quem tá mais ou menos... Mais ou menos... O pessoal que tá me ouvindo sabe o que é isso. É, a novela Viagem. Quem não viu, eu vi no Globoplay. É igualzinho. Você acha que você vai pro céu direto, Gordão? Eu não. Não dá pra subir, Gordão. Você acha que você vai pro céu direto? Você não vai, você não vai, você não vai subir a alma. Você tem muito pecado. Tem. Eu tenho, então. Você come de supeco escondido, ela gosta de etiquete no bolso. Ela gosta desse papo. Você sabe que a gente não recordou isso, hein, Emiliano? Não, ela tava rindo do que eu falei que ele come de etiquete. Não, senão ele acha que ele tá engraçado, ele continua, não. E acusa ela de gordofobia também. Ela é mestre, desculpa. Eu sei. Mas é um papo que você quer falar do purgatório, mas é muito... O purgatório é do católico. Não. É no catecismo. É uma convenção do Papa Gregório Magno. Isso, é no catecismo. O catecismo se aprende. Não foi Dante que inventou... É, mas o Papa Gregório Magno muito se apropriou com essa ideia. Aquele armário lá do... É, mas isso entrou pro canonicismo. É. Você não acredita. O bem humano. Não, não é que eu não acredito, porque a teologia que eu sigo é a teologia reformada. Então, houve algumas mudanças, né? Desde que as 95 teses foram pregadas lá no castelo de Winterberg. Pra contestar algumas interpretações, porque até então a Bíblia era inacessível. Só o alto clero da igreja que tinha acesso às escrituras, né? Elas não eram traduzidas pra outras línguas. Depois ela começou a ser traduzida, né? Lutero teve um papel importantíssimo nessa jornada. E as pessoas passaram, então, a fazer os seus estudos e as suas interpretações. Porque até então o Papa, né? Sim. É, o Lutero ficou puto. Sabe por que o Lutero foi o único que não morreu nas mãos do Papa? Por que estando no catolicismo? Por quê? Por causa da imprensa. Porque o Lutero conseguiu imprimir as ideias exatamente. Porque foi na mesma época que teve a imprensa. Com homenagem à imprensa brasileira. O Gutenberg, tanto é que, por exemplo, os caras aprenderam a Europa, a Europa do Norte, ela se desenvolveu mais porque precisava ler a Bíblia. Então lá, como você tinha a Bíblia impressa, as pessoas se chegavam. E o reformado, quando você lê Weber, a ética do protestantismo, você vê que o cristão reformado tem a ética do trabalho. que não é aquela ética contemplativa do católico cristão. Então você tem esse desenvolvimento por conta do cristão reformado também.